Música Alô família PL, tudo certo com vocês, aqui quem fala é o Chicão do Polo galera E desde o vídeo já mais um vídeo galera e dessa vez mano, tamo aqui mano no Shark Evolution galera Mano, esse jogo aqui tá dominando mano, muita gente tá jogando e eu vou tá trazendo uma dica aqui pra vocês galera De estar farmando muito rápido, farmando e evoluindo aqui mano, muito rápido Que todo mundo gosta de evoluir mano, dá aquela evolução aqui mano, do tubarão pra ele ficar bonitão cara Já peguei um tubarão melancia aqui família, e bora, é muito bonitinho, passei rápido dele também galera Bom galera, pra início de tudo família, antes de vocês começarem a fazer o tutorial aqui Vocês precisam tá fazendo o tutorial do game, beleza? Eu acho que são mais 3, 4, 5 missões que vai aparecer aqui ó, no lado superior aí mano da sua tela, beleza? Vai tá aparecendo ali um tutorial que o chefe tubarão vai estar mandando você fazer, beleza? Aí mano, é só você tá fazendo essas missãozinhas, são mais 3, 5 missões que você precisa tá fazendo aí, beleza? Pra você começar a usar o auto treino, beleza galera? Que aqui embaixo, no lado esquerdo tá escrito aqui, auto treino Isso aqui mano, é pro tubarão estar matando aí mano, os bichinhos, sem você precisar ficar clicando ou andando com o seu tubarão, beleza? Então galera, essa é a primeira etapa, beleza? Façam tudo legal aí, pra vocês conseguirem logo fazer esse tutorial pra abrir o auto treino E depois galera, vocês precisam tá pegando aqui mano, o máximo de negócios aqui, beleza? Esse negócio aqui comum, vocês precisam tá pegando bastante disso aqui, beleza? Precisam bastante, bastante, bastante mesmo mano Eu não sei se isso aqui é gênesis, beleza? Algo genético Vocês precisam tá pegando isso aqui, tranquilo? É só vocês pegarem aqui mano, no open, que vocês vão tá abrindo, e aí mano, abrindo o máximo, tranquilo? Bom, uma outra dica que eu tenho pra vocês galera, é vim aqui no inventário E você vim aqui, quando eu terminar de abrir tudo galera, o máximo que deu pra você Vim aqui em merge, beleza? Que assim ele vai tá juntando tudo aquilo que você tem, e vai ficar um mais forte, beleza? Então mano, vai tudo juntar, vai se formar tudo em um Sendo eles iguais, como vocês podem ver aqui mano, eu tenho um de cada Porque eu juntei tudo, eu juntei todos, e assim mano, o número também aumentou, beleza? Sempre usem mano, esse merge aqui, uau, depois que você abre aí mano, vários bagulhinhos aqui pra vocês ganharem, tranquilo? Isso vai tá ajudando vocês a bastante, a dar mais dano, mais HP e tudo mais, beleza? E aí mano, é só você vir aqui mano, equipar em best, que aí mano, vai tá equipando o melhorzinho pra você Tranquilo família? Bom, essa aí é uma outra dica que eu tenho pra vocês, beleza família? Bom galera, agora vocês me perguntam Ô Chicão, como que eu quero treinar aí mano, deixando o farmando AFK por duas horas aí mano, pra farmar bastante E conseguir um tubarão muito brabo e tá evoluindo aí bastante Bom família, vocês precisam tá mano, liberado esse auto treino, beleza? Com esse auto treino liberado, vocês vão tá conseguindo aí mano, que o seu tubarão fique matando aí mano, os bosses Todas as coisas que tem aí E mano, o melhor disso tudo família, é que o tubarão, ele vai no limite do seu dano Ele vai sempre no... como que eu posso dizer assim? No animalzinho que você consegue matar de primeira, beleza? Ele não vai ocasionar só a morte família Isso é algo muito bom aí do auto treinamento Que ele não vai logo no mais forte e assim você morre Não mesmo, ele vai mano, no seu limite de dano, no seu limite de vida Pra matar os mobs, beleza família? Isso aí é algo muito interessante, que você não precisa ficar preocupado com sua vida Isso aqui mano, é um ponto muito positivo do auto treino aqui E você consegue deixar ele aqui farmando Aí você me fala, Chicão, esse auto treinamento aí cara, ele funciona apenas por 20 minutos E pra eu tá conseguindo ampliar ele por mais tempo, você precisa tá clicando aí na sua tela Então galera, esse aqui é o ponto negativo, mas eu vou tornar ele positivo pra vocês família Bom, como vocês conhecem aqui no Roblox, existe o auto clique, beleza? Com o auto clique você consegue ficar clicando aqui no jogo pra você conseguir evoluir muito mais Só que aqui mano, no Shark Evolution, você pode estar usando esse auto clique Pra você ficar clicando e assim mano, o número do auto treinamento não diminuir família Como vocês podem ver mano, tá indo pra 19.59 e logo depois ele vai pra 20 minutos Então cara, esse aqui vai ficar um farm infinito de Shark aqui pra você tá usando aí galera Você pode deixar aí por 2 horas que o Sharkizada vai ficar farmando e vai evoluir Mas atenção galera, atenção nisso tudo, beleza? Esse auto treinamento, ele vai tá ajudando a você a não precisar ficar o tempo todo aí jogando Pra não te machucar com todos os danos aí, beleza? Mas tem algo que você precisa tá ficando ligado sempre no jogo, beleza? Nunca deixe, sei lá, 2 horas farmando assim e sair da tela Fique sempre, sei lá, em 20, 20 minutos Você pode estar vindo aqui na sua telinha e ver o que que tá acontecendo Porque quando o seu Shark pode evoluir, ele não evolui sozinho Você precisa tá clicando, beleza? E tem uma coisa bem específica pra você ficar com o mouse aqui em cima Às vezes mano, tem o PVPzinho aí mano E não lembro certamente se o PVP vai logo onde que tá o Yes e o Evoluir, beleza? Você pode tá deixando aqui mano, pra testar se vai direto pro PVP Vamos ver se durante o vídeo aí mano, deve aparecer Eu vou deixar aqui mano, mais ou menos, onde pede pra evoluir, beleza família? O mouse aí onde pede pra evoluir, mais ou menos Essa é uma atenção que vocês precisam ter, beleza família? Fiquem prestando atenção aí mano, onde que o seu personagem vai evoluir Porque assim mano, ele vai ter mais dano, mais ataque E também mano, evoluções aí pra você ganhar badge E tá mais bonitão, né? Não galera, assim que a gente gosta, fala vocês Bom, uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês galera Uma outra dica É que vocês precisam estar indo lá pra pegar nova genética, beleza? Novos poderes, vamos dizer assim, pra dar mais dano E também mais vida Sempre você precisa ir tá indo mano, naquele negocinho ali mano Que tem no lado esquerdo, beleza? Do mapa Pra você conseguir pegar mais dano e mais ataque Vocês podem ver aqui mano, o charge Que isso aqui te dá muito mais ataque, família Isso aqui vai te dar muito mais ataque Conforme você aperta a barra de espaço Só que aí você vai tá no lado do treinamento E assim você não precisa ficar apertando espaço Ele já vai apertar sozinho E assim você vai tá com dano máximo E você vai conseguir matar os bosszinhos aí Ó galera, algo muito bom então ó O PVPzinho mano, treinamento Ele não fica onde o evoluir fica Então vocês podem tá deixando o mousezinho aqui Na parte de baixo, beleza família? E essa aí é uma outra dica aí Que eu acabei de descobrir também Que eu imaginei agora, família Então mano, algo muito bom A cada 20 e 20 minutos galera Eu aconselho a vocês virem a dar uma olhada Pra ver como que tá O seu treinamento O seu up, beleza? Porque galera, querendo ou não Deixa eu tirar aqui mano, rapidinho Vou tirar o outro treino Vocês precisam tá vindo aqui Olha, já posso evoluir aqui no meio do vídeo galera Consegui evoluir Vocês precisam tá vindo aqui ó Vocês precisam tá vindo aqui Pra conseguir mais coisas, beleza? Que assim vocês tem mais dano Mais ataque, mais HP E aí vocês podem tá liberando outras áreas Aqui mano, pra vocês não ficarem apertando um Toda hora galera Vocês também podem tá usando o autoclick Beleza? Deixa eu dar aquela evoluída aqui família Caraca mano New Shark Caraca mano Tubarão irado hein família Evolui uma aqui ó No meio do vídeo Aí brabo demais família Brabo demais Sensacional Sensacional Caraca Caraca Sharkzão martelo mano Sharkzão martelo esse aqui galera Ó Como eu tava vendo aqui galera Vocês podem tá usando o autoclick aqui em cima ó E aí mano O cara vai ficar aqui liberando automaticamente Você não precisa tá clicando Porque cansa galera Cansa muito ficar clicando Então Vocês podem deixar aí mano O autoclick pra vocês clicando Beleza família? É uma dica aí Que eu tenho pra vocês E é muito bom tá liberando isso aqui família Porque esse aqui pode te dar Te dar um legendário grátis Beleza? E mano O legendário é muito bom E o divino também Beleza família? O negócio é grátis galera É só você tá um pano Aí E você consegue tá liberando aqui mano O legendário Isso é algo muito bom aqui Interessante no jogo Beleza família? Agora Vocês vão ver Que eu vou tá aqui mano Ó Opa calma aí Aí mano Eu esqueci o lado Que sai É pra cá Beleza? Agora eu vou voltar Opa calma aí Aí não queria ter Hum Não queria ter matado Mas tudo bem Agora família Ó Outro treinamento Beleza? Ah beleza mano Ali não tem monstro pra ativar Por isso que não tava ativando Agora ativei o outro treinamento E ele vai direto Aonde eu posso estar indo Matar o tubarão Do meu nível família Ele vai pra onde eu posso Matar o tubarão Tem o nível de ataque E nível de vida Pra matar o meu tubarão Automaticamente Se eu fosse Ah acabei de evoluir Eu tô mais forte E tal Mas eu vou poder matar Mano O outro lado do outro mapa Não família Você ia tomar um daninho Ou dois E você ia acabar morrendo Beleza? O outro treinamento Mano Já dá um negócio instantâneo Pra você De ataque e de vida Que você tem suporte Pra isso Quando você tiver Um nível bom Pra dar um ataque bom E não morrer Para o boss O outro treinamento Já vai direto pra ele Pra tá farmando Pra você também Isso é muito bom O outro treinamento Mano Eu curti muito isso Sério mesmo família Isso aqui é algo muito bom E também O outro cliquezinho Família Bom galera Essas foram as dicas aí Mano Que eu cantei pra vocês No Shark Evolution Pra vocês conseguirem pegar Vários tubarões aí Mano Que eu acho muito irado Esse jogo aqui Mano Eu achei muito bom família Vem muito tubarão diferente O mapa tá bonito mano Tá bem interessante Esse jogo aqui família Eu indico a vocês Estarem jogando aí Beleza galera? Então mano Deixa o likezão mano Se inscreve aí também Pra quem ainda não é inscrito Compartilha o canal Com seus amigos 5k de inscritos Vai rolar mais um sorteio Vai rolar mais um sorteio de gift card Vai rolar mais um sorteio de gift card aí galera E acompanha sempre os vídeos aí mano Olhem as playlists Que tem muito videozinho aí De vários jogos aqui no Roblox Várias dicas pra vocês Beleza família? Então galera Likezão Comenta Se inscreve Compartilha E bora que bora Para os próximos vídeos aí do canal Galera Um grande abraço Um beijo E fui Agora vocês viram Que eu tomei de dano Agora eu posso matar o boizão aqui E o tubarão foi Isso aqui é muito bom No nosso treinamento Galera Eu achei muito legal isso Agora eu vou mesmo galera Valeu família